Oi gente, aqui é a enfermeira Denise e eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre como é que funciona a descida do embrião para dentro do saco gestacional, porque muita gente fala para mim assim, ah Denise, eu fiz o ultrassom, mas só deu para ver o saco embrionário, não tinha embrião, o que aconteceu? O que está acontecendo? Eu perdi meu neném? Então vamos lá, lembra que eu contei para você como é que funciona a fertilização, que a fertilização funciona na tuba uterina, que funciona na tuba, na trompa de falópio, tá? O nome técnico dela é trompa de falópio. Então, a fertilização ocorre lá, mas a implantação, ela vai ocorrer no útero, tá? Então tem a trompa e aí tem o útero. Dependendo do local que a placenta se estabelecer, que o ovo se estabelecer, vai começar a desenvolver a placenta, ok? E aí você tem no ultrassom, a gente vai fazer também a localização da placenta, que isso é muito importante, porque se for uma placenta de implantação baixa, o risco de você ter um parto prematuro é muito grande, porque a placenta vai pesar sobre o colo do útero e vai fazer com que se abra, tá? E também é um dos motivos pelo qual você tem o aborto e o trabalho de parto prematuro. Mas não é isso que a gente vai falar agora, tá? A gente vai falar sobre a implantação. Quando o óvulo desce fertilizado pelo espermatozoide, ele vai se implantar na parede do endométrio, seja superior, lateral, inferior, onde é que seja dentro do útero, ele vai se implantar e vai começar as divisões celulares. Na verdade, as divisões celulares já começaram lá na trompa, tá? Aí ele vai descer, vai se implantar na parede do endométrio e vai começar a ver as divisões celulares. Se divide, se divide, se divide, se divide, aí existe a formação do saco vitilíneo, tá? Que vai ser a sua bolsa e que vai ter ali dentro o líquido amniótico e o seu neném, tá? Só que assim, primeiro você tem que ter a casa pra depois pegar a sua família e mudar pra ela, tá certo? Você não vai pegar a sua família e botar na rua sem ter casa, não. Primeiro tem que se formar a casa pra depois o embrião vir morar nela. Aí muita gente fala assim, ah, mas eu tô com cinco semanas de gestação, a gente fez o ultrassom e só tem o saco vazio. Eu perdi meu nenê? Vamos lá. Primeiro, cinco semanas tá muito cedo ainda, tá? Ainda tá havendo a divisão celular dentro da parede do endométrio e o embrião ainda está se formando dentro da parede do endométrio. Por isso que eu falo que ultrassons muito prematuros só servem pra causar ansiedade na gestante. Então todo mundo fala, ah, posso fazer ultrassom, ultrassom, ultrassom. Tem gente que pudesse fazer ultrassom semana, semana faria. Mas, gente, calma, calma. Tenha calma, tá? Você tá num processo de espera. Então espera, tá? Quanto mais tempo tá certo, tem coisa que você tem que fazer no momento certo. Tipo, a transnústice no caos, se você deixar de fazer, se você perder a janela de tempo entre 12 e 14 semanas, você perde. Não faz mais, tá? Mas pras outras coisas, espera. Espera um pouco, dá tempo ao tempo. Lembra que eu te falei, o coração só vai tá formado com oito semanas. Então deixa pra você fazer esse primeiro ultrassom, se não for de necessidade, se não for de urgência, lá pela sétima semana, mais ou menos. Que aí o embrião já desceu pra dentro do saco. O embrião já saiu da parede do seu endométrio e já tá ali dentro da bolsinha. Já tá se formando, você já vai conseguir ver alguma coisa. Ah, mas o médico falou que o meu BHCG deu negativo. Aí é outro caso. Se você tiver um teste de gravidez positiva ou teste de gravidez negativa, você precisa fazer o ultrassom. Vai depender de toda a estrutura que o médico achar ali, se você vai ou não precisar fazer uma curetagem. Se você teve ou não um abortamento. Se você não teve o desenvolvimento embrionário, que ele migrou pra dentro do saco embrionário. Tá? Tudo isso vai se formar em semanas. Se você disser pra mim, Denise, eu tô com três semanas, vou fazer ultrassom. Eu vou perguntar pra você, pra quê? Pelo amor de Deus, pra quê que você vai fazer isso? Primeiro, com três semanas, geralmente você não era pra ter descoberto que tá grávida. Tá muito cedo. Então, se você tiver numa gestação muito novinha, não faz, gente. Espera. Espera um pouco, tá? Você teve um sangramento, você teve seu ciclo menstrual, fez lá sua tabelinha, viu que você estava em período fértil, teve relação, teve o sangramentozinho de implantação, não se estressa lá com calma. Se esse sangramento aumentar e tudo mais, aí você vai procurar o médico. Aí você vai ter motivo pra fazer um ultrassom, que você pode estar tendo um abortamento. Aí sim você vai ver um saco vitelino que não vai ter feto, provavelmente, ok? Mas tem esse tempo. O neném precisa se desenvolver, virar um embrião pra depois poder descer pra dentro do saquinho. Tá? Enquanto isso, seu corpo tá construindo a casinha. No ultrassom você vai ver a casinha, mas ainda não vai ver o morador. Porque pra tudo tem um tempo, inclusive, pro seu óvulo virar o embrião e migrar pra onde ele tem que migrar. Tá bom? Então se eu fui de alguma ajuda, se eu te ajudei, se você gostou, dá um joinha. Clica no sininho pra receber notificações do vídeo. Se inscreva na nossa página e vamos em frente. Tchau. 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 Tchau.